A Glória é do Senhor Jesus Quem será liberta, transforma o pecador É só o Espírito Santo de Deus Espírito Santo, vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado A Glória é Tua Não são as doutrinas, nem as estruturas Que levam o perdido até o Salvador Que os homens entendam que são instrumentos Que o dono da obra é só o Senhor Espírito Santo, vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado A Glória é Tua Espírito Santo, vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado A Glória é Tua A Glória é do Senhor 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 Espírito Santo, vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Vem dar a mensagem, atrair os corações Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado A Glória é do Senhor 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 Toda a honra, toda a glória Todo o aplauso e todo o louvor Somente a Ti, Senhor Jesus Toda a honra, toda a glória Todo o aplauso e todo o louvor A glória é do Senhor 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 A glória é do Senhor